Pro Vídeo Eu DJ Mas gosta sim Mas gosta suave no final de semana Vai, um brindinho pro Zé Galcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Galcado Vai achando que é só Playboy Que vive com a faca Me implorando Ela disse não me machuca Pode deixar que o Livinho não machuca Se quer uma água, pera aí, vou lá buscar Olha, eu não bebo, mas ali tem a Bissolute Tá lá no meu barco, olha, pega a visão Uma de 100 Minha linda morena Você é minha perfeita Minha maior riqueza A beleza é de natureza Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Se quer maldade Então terá Entendeu? Senta no foguete do meu E os neguinhos Remelento Perna cinza da quebrada Agora é patrão Agora é patrão Aposentaram as mobilete Lançou um golfão Agora é patrão Agora é patrão Remelento Perna cinza da quebrada Perna cinza da quebrada Agora é patrão Agora é patrão Agora é patrão Os comédia Pode tentar contra a gente Que é o que não arruma nada Pois já tá quebrada cinza da quebrada Agora é patrão Agora só falta atacar Fogo na inveja Ataca Pega na bala ou na faca Nunca vi você na capa Respeita meu bom Taca Fogo na inveja Ataca Pega na bala ou na faca Nunca vi você na capa Respeita meu bom É muito explosiva Não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Opa 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 Olha o lança Lança, lança, lança Quem não vai fora aqui Aqui não cansa Olha o lança Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando nozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Ai, caralho Nós que tá em cima da meia meia Cortando de giro dentro da biela Ela poupou Pra mim eu tentei Pra ela Poupou Pra mim eu tentei Pra ela Tô doido pra comprar um negócio Fica muito louco Eu quero beber Pode falar o que for O seu preconceito Nem me espanta O álcool que você limpa as mãos Eu uso pra limpa a garganta Os blocos ficam em choque Na mira da bloc Nós engatilha e atira Palavras de incentivou Tô desejando progresso Até pros meus inimigos Lá perto de casa tem uma novinha Que é apaixonada pelos animais A casa dela parece o zoológico Que é tudo presente dado pelos Fogo na inveja Vão botar Fogo na festa de pai Fogo na curação Pra eu tomar Fogo nas vasgatas Fogo na vasgata Mano tá tipo bomba e as mina Bumbum, granada Vai teca, 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 teca Essa mina louca, bicho, ela é um veneno Enquanto se apaixona, ela tá pouco Se fudessa Falta, vai começar Vai começar, vai começar Vem Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela aceita Mais três ela amam então Mais três ela amam então Mais três ela amam então Tá bem, tá bem, tá bem Tá, 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 tá O fogaréu, é o bali tá pegando fogo E aqui na mesa as bandidas cercam o mel Tá, 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 o fogaréu, é Se o mágico faz mágica, feiticeira faz feitiço Que que é isso? Que que é isso? Não sei Ah, leleque, leque, 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 leque Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro lado Ah, leleque, leque, 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 leque Que viagem é essa, véi? Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela E as casinhas é baile de favela E os menor preparado pra... Ai, que delícia! É disso, né, mulher? Foguetada, arriscada Foguetada, proibida Foguetada, escondida Tem pra tu, tem pra tua amiga Nossa, que bosta! Não posso fazer nada Elas não querem outra vida Então dá pau Dá p*** pra essas filhas da putinha Então dá pau Dá p*** pra essas filhas da putinha Então dá pau Dá p*** pra essas filhas da putinha O farol saiu da tumba O farol saiu da tumba Tumba, tumba Tumba, tumba É o passinho do farol É o passinho do farol Onde é que eu tô? DJ Tiago Fazendo a festa Sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Tá pegando fogo, bicho? Essa eu fiz para as meninas Agora vai começar Grave, bate, a bunda, pula Pula, pula, pula Pula Pode começar, vai! A periquita voa A periquita voa A periquita voa Vou lá em cima da burra Periquidavo 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 Tô acima da OH GUYS OH GUYS Que viagem é essa, véi? É a quadrilha, né? Só vagabundo! A quadrilha tá forte Os papais e os malotes Nós só vem com patrocínio E elas trampam com o pote A quadrilha tá forte Os papais do malote Nós só vem com patrocínio E elas trampam com o pote Respeita, barulho! NÃO! Pepeca, nervosa No pau você se joga Que que se lambuza Sei que tu adora Depois sai de brinquedo A minha... Who can't say where the road goes? Where the day... Eu sou do COI, eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Se quer ser leão, mande... Eu sou do COI, eu sou do COI E a novinha quer colar comigo Se quer ser leão, mande que fuder Eu sou do COI, eu sou do COI Pega na pokebola Acho o pokémon E senta na pokebola Avisar pro super-herói Que nós continua pesadão Essa é a gangue do Coringa Os moleque é tudo vilão Aqui na Baixada Santista O que fala mais alto é nossa voz Se tu tiver disposição Tu pode vir fechar com nós Onde é que eu tô? Vai, vai, vai No cavalinho Vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai No cavalinho Assim, assim Vem no cavalinho Tem que me seguir Tava no fluxo Avistei a novinha no grau Sabe, sabe, sabe Sabe o que ela quer Pau, pau, pau Ela quer pau Pau, pau, pau Ela quer pau Pau, pau, pau Ela quer pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau 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 Vai, Maria Vai Vai, Maria Gasolina Vai, Maria Vai Vai, Maria Gasolina Fala pra tudo O problema dessa mina É falta de Fala 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 Ela tá muito estressada Com raiva de tu Tem que dar pra ela Uma dose de pitu Ela tá muito estressada Com raiva de tu Tem que dar pra ela Uma dose de pitu Podpa que vai virar Um alvo forte na hora Eles já vão atirar Se tu for linda, tá Se for mais linda, tá, tá, tá Mas se for gostosa, é rata Tá, 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 tá Eu Nós é foda O resto é moda Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Eu não tenho culpa de ser A melhor do baile Morri No sudeste O clima é tropical Manda pra elas, parceiro Trô, 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 trô Pica no pau Trô, 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 trô Pica no pau Trô, trô, trô Nossa, que bosta Automaticamente Quando ela esputa Já quer embrazar Automaticamente Quando ela esputa Já quer embrazar Ela fica maluca Faz o passinho do romano Mas aquela sarrela, 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 sarrela Sarrada no ar Faz o passinho do romano Mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano Mas aquela sarrada no ar E não vai Só os tapinhas Dói os tapinhas Eu fiquei louco, 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 louco Louco de refri Eu fiquei louco, 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 louco Louco de refri Eu fiquei louco, 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 louco Louco de refri O rote das maravilha É a nova sensação E pra quem E pra começar a chama, Geraldo Pomposão Corabunda no chão, vai!